E aí galera do YouTube, beleza? Lucena Gamer na área aí, hoje eu vou fazer uma gameplay de FIFA, um futebolzinho. Então quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa o like e vamos lá. Hoje aí no FIFA 15, o jogo mudou bastante, eu gostei bastante de coisa, o gráfico primeiro ficou bem melhor, acho que já é um futebol para a nova geração, a dinâmica está muito mais rápida do jogo e vou falar algumas grandes novidades aqui do FIFA 15 para vocês, que é o primeiro aí a produtora falou, que é o foco emocional, então agora os jogadores têm mais de 600 reações diferentes, né? Então, interessante, vocês vão perceber ao longo do vídeo quando o time está ganhando, quando o time está perdendo, né? Quando faz gol, quando faz falta, qual que é a reação da galera aí que eles têm durante o jogo, né? A inteligência para o pessoal, agora a máquina é um pouco mais inteligente, então ela não fica sempre no mesmo nível de dificuldade, quando ela está ganhando, ela se concentra mais na defesa, quando ela está perdendo, ela quer atacar feito uma doida, a máquina. As tomadas de bola, agora os zagueiros aí, eles melhoraram muito, né? Então os zagueiros estão bem mais fortes, é mais fácil tomar bola com o zagueiro. E os goleiros também, eles investiram muito nos goleiros, deixaram os goleiros mais atentos. Os jogadores aí, eles estão mais espertos, então agora vocês vão perceber que eles estão correndo mais, o 1, 2 está funcionando melhor, né? Os corpos estão mais precisos, então a distribuição do corpo, né? De ombro, de perna, sabe? A proporção dos corpos dos jogadores estão bem melhor, eu gostei bastante também. E novas animações, né? Agora os atletas aí tem animações novas, agora os carrinhos, as corridas, o gramado vai levando dano com o tempo de jogo. É legal que não acontece mais, né? Só de uma forma, o gramado sempre é o mesmo, o gramado vai levando dano com o tempo ao jogo, isso eu achei bem legal. Eu achei que a dinâmica de encontro, a física, de quando um se enchoca com o outro também, melhorou bastante, né? E foi isso aí, gente, essa foi uma das grandes novidades, né? A mais por vir ainda, eu quero que você deixe a sua opinião, o que você achou, o que mudou do FIFA 15, se você gostou. Eu futuramente vou trazer aí a demo do PS15 pra vocês, esse jogo aí não é demo, já é o jogo completo, né? Mesmo ele lançando dia 23, com o EA Access Hub, já dá pra jogar mais cedo, coloquei o Barcelona e o Real Madrid. Espero que vocês curtam o vídeo, deixe aí vocês com o resto da partida, digam o que acharam, é só o primeiro tempo, digam o que acharam, se vocês gostaram, o que vocês acharam aí do FIFA 15. Se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus, fui! Fui! Fiquem com o Caio, pois é, Thiagão, olhando os dois times no papel, não dá pra entender essa diferença toda no número de chances criadas. O Neymar teve que ir na alma e olhou o goleiro antes de bater a bola. Finalização perfeita. A jogada vai pintando por aqui. Fica com a posse de bola na lateral. Messi. Sérgio Busquets. Iniesta. Bastou de calcanhar, ficou bonito, ninguém vai dar combate. É o Benoit do Barcelona. Benoit bem marcado. Subiu o cartão amarelo pro goleiro, na minha opinião, bem aplicado pelo árbitro. E bateu o Benoit. Gol! Messi ao goleiro, boa saudade. Menos de partida com muita categoria. Piador, eu lembro que você já secou o Messi durante uma transição e fez o Marihau um pênalti importante. Mas não deu, é esse que deu a dor. Não deu, é esse que aconteceu. Mas dá pra finalizar, Thiago. Era só tirar do goleiro. Messi. Só um banco pra mim agora. Agora se verge, em tiro de meta. Messi. Você agora. Que perigo. Bateu direto. Cara a cara com o goleiro. Ele conseguiu isolar. Explica essa aí, Caio. Parece que ele se assustou com a chance, Thiagão. Ficou apurado na frente do goleiro. E bateu de qualquer jeito. Messi. Quem for mais forte vai levar. na minha conta. Ficou apurado na frente do goleiro. O gol vai levar. Com o gol. Quando o gol ainda pudesse acontecer essa meta-batação, o técnico acesse o setor de novo, o time dele simplesmente não entrou em campeão. Opa, parou! Falta muito, né? Garção amarelo, precisa tomar mais cuidado agora. Sérgio Busque, Iniesta, Neymarzinho na banheira, jogo parado. Eu até acho que eles estavam na mesma linha, mas não dá para triplicar o acidente, o lance era muito difícil. O que ficou na mão do goleiro? Rodrigues. O juizão voltou atrás, lendo a vantagem e a futebol. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Muito perigoso. E quantas vezes já vimos desse filme, vantagem do Barcelona só aumentando e aumentando. E é mais um gol de futebol ofensivo, Thiagão. Segurar o resultado não é por isso. Não aperta a ponta do placar. Nós ainda temos o primeiro tempo. E o primeiro tempo acabou que a zebra corre alegremente pela tabana. E o segundo tempo é a próxima vez. E o primeiro tempo é a partir do local. E a partir do local. E o primeiro tempo é o primeiro tempo.